Ouviste muitas vezes esta expressão? Eu acho que toda a gente ouve, não é? Claramente a minha mãe, como todas as mães, usou muitas vezes esta expressão, mais respeito que sou a tua mãe. É normal, é típico e nós... Todos nós acabamos por ouvir isso em algum momento e por isso tem muita graça. Eu gostava de evitar, mas eu acho que é impossível. Eu acho que é normal, é daquelas frases que nós vamos sempre utilizar, são daqueles chavões que nós vamos repetir. Nós lembramos-nos que não gostávamos de ouvir, mas não há maneira, tem de ser. Mais respeito que eu sou teu pai. É uma frase típica ainda hoje, não é? Mais respeitinho que eu sou a tua mãe. Acho que sim, acho que em geral todas as mães devem dizer isso, não é? Aí a minha mãe sabe que tem um filho completamente doido e a minha palavra para a minha mãe e para as mães todas é dê-nos uma infância feliz. Quando se tem uma infância feliz como eu tenho, ficamos com a capacidade de sonhar e de inventar coisas. É o mais importante de tudo. Aplausos. 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 O que é isso?